Na oportunidade, o presidente Tutimé Zairan ouviu lideranças do movimento negro em Alagoas para a construção do Pacto de Enfrentamento ao Racismo. O chefe do Poder Judiciário apresentou o projeto, que vai unir forças com diversas entidades para tentar combater as maiores e mais comuns práticas de racismo em instituições públicas e empresas privadas em Alagoas. Um pacto que tem ou teria uma função, aliás, uma função multifacetária. No primeiro momento, seria um compromisso político que envolveria as instituições, inclusive as próprias lojas, os próprios lojistas e também as empresas de segurança, que é quem fornece o material humano para essas lojas. Material humano esse que, por razões conhecidas, é impregnado de conceitos racistas. Então, envolver todo mundo num compromisso político de combate ao racismo, num compromisso pedagógico de combate ao racismo. E aí entraria a Escola Superior da Maestratura. E também, por que não dizer, num compromisso sancionador daquele que desrespeitasse o pacto.